O presidente Jair Bolsonaro participou de uma homenagem póstuma ao músico Francisco Ferreira Lima no Palácio do Planalto. Pinto do Acordeon, como era conhecido, foi instrumentista, cantor e compositor. O músico morreu em julho deste ano. Pinto do Acordeon fez parte do grupo musical de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e compôs músicas que foram gravadas por grandes nomes da cultura brasileira, como Fagner e Dominguinhos. Ao longo da carreira, lançou 20 álbuns autorais. Pinto do Acordeon foi um autêntico representante da música paraibana, que com seu acordeon e muito talento, emocionou e marcou as nossas vidas. Um nordestino arretado, daqueles que enchem de orgulho a gente de ser brasileiro. Na cerimônia, o filho do artista tocou músicas do compositor paraibano, como Paixão de Beata, que ficou conhecida como tema de novela. De acordo com o ministro do Turismo, a cultura é um fator importante na divulgação dos destinos nacionais. Segundo ele, a contribuição de Pinto do Acordeon foi fundamental para a promoção da cultura nordestina. Os nossos patrimônios históricos, turisticamente falando, são importantíssimos. A nossa cultura é propriamente dita, representada aqui hoje, tão bem por um homem que tinha a cultura na essência da sua vida e mostrou isso para todo o Brasil e para o mundo. Ao final da cerimônia, a família recebeu uma homenagem pela contribuição da obra do artista à valorização da música popular brasileira e da cultura nacional. Pinto do Acordeon morreu no dia 21 de julho deste ano, aos 72 anos, de complicações causadas por um câncer de bexiga e diabetes. A turma é vinda, mas eu, ôi, nenê, 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 mulher.